Já teve reunião entre Jesus e o filho dele, pra acabar o mundo. Ele tá dando só um tempo assim. O botão já tá lá, já tem um botão pra apertar só. Que viagem é essa, velho? Oh, gente, que bíblia é essa que o marretão tá lendo, hein? Quem na minha não tá dizendo que Jesus Cristo teve filho, não. Que bíblia é essa que ele tá lendo? Que bíblia é essa que ele tá lendo.